Fala pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Jonathan. E eu sou a Priscila. E essas são as crianças! Hoje a gente veio trazer eles aqui em Curitiba para fazer um passeio no zoológico. Que eles pediram de presente de Natal. Exatamente. Então vocês vão conhecer o zoológico aqui de Curitiba. Beleza? Continua seguindo o vídeo. E antes de tudo, eu queria fazer um convite para vocês se inscreverem no canal. Porque a gente está fazendo as últimas viagens aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos viver lá, morar lá. Então, quem se interessa pelo assunto, já segue a gente aí para não perder os próximos capítulos. Beleza? Agora aí, segue com o vídeo. Antes de mais nada também, o que é que vocês têm que fazer? O que é que eles têm que fazer? Sapeca o like! Sapeca o like aí para ajudar a gente. Beleza, pessoal? Agora o recado foi dado. Segue para o vídeo. Segue para o vídeo. Esse é o estacionamento aqui do zoológico. Ele está bem vazio, mas hoje é uma terça-feira. O zoológico ele abre às 10 da manhã e a gente está chegando 9h50. ou seja, bem próximo do horário de abertura. Então, não tem muita gente aqui hoje, tá? Não tem muita gente. Aqui na frente do zoológico do Curitiba tem um local para você fazer uma alimentação. A gente não vai utilizar porque a gente acabou de sair de casa, então a gente já tomou café. E é isso. Segundo minha esposa, o zoológico aqui ele tem... ele é bem grande. Segundo ela, 5km de extensão no total. Dá um total de duas horas e um pouquinho para você percorrer, né? Fazer o percurso total aqui do zoológico. Então, se vier com criança, é muito pequena. Se puder, traga carrinho. Traga bastante água também, né? Porque criança muito pequena, obviamente, não vai conseguir andar tanto, né? Vai cansar e você vai ter que levar no braço. Então, se puder, traga carrinho. E é isso. Essa é a entrada aqui do zoológico. Ali tem um... É... Um carro de caldo de cana vendendo. Alguns brinquedos para criança aqui. Ali diz algumas obrigatoriedades que eu não sei se ainda estaria em vigor. Mas, por exemplo, está dizendo que é para usar máscara. E nós não sabíamos e não estamos com máscara aqui. Além das outras... É... Outras informações. Olha que legal. O cara está se vestindo de dinossauro ali, ó. Se der tempo de... De ver ele vestido, preparado. Antes de o zoológico abrir, eu vou filmar para vocês. Essa façanha. Olá, galera. Olha lá o dinossauro. Que lindo forma ali, ó. Cara... Quem quer não dá desculpa, cara. O cara veio de bicicleta e tal. Trouxe a fantasia dele ali. Provavelmente ele vai pedir algum valor para tirar foto. E olha a quantidade de crianças que tem aqui. Eu não vou filmar, né? Mas tem muita criança aqui. Então, assim, quem quer... Quem quer não dá desculpa. Quem quer, cria uma forma e faz dinheiro. E assim, já tem um monte de gente aqui reparando o cara. Ó, as crianças se aproximando. Ó, filmei rápido. Mas todo mundo já parando para prestar atenção no cara. Já começou a tirar criança lá, ó. Então é isso. Ó lá, já começou as crianças a tirar foto do dinossauro. O cara nem está pronto ainda. Provavelmente vai encher mais de ar lá dentro. Ó, está abrindo aqui, ó. Então, aqui está o informativo de horário de funcionamento. Proibido tudo isso aqui. A entrada é free, pessoal. A entrada é gratuita, tá? Aqui tem a guarda municipal na entrada. Fazer o controle. É um mapa aqui do zoológico. Então, eles mostram aqui quais animais que tem, né? Por numeração. E daí vocês conseguem acompanhar por aqui, ó. Você vê aqui pra vocês ir rapidinho. Ó, vocês conseguem acompanhar por aqui, ó. Girafa é no 23. Camelo e tal. Ó, está tudo por aqui. Logo na entrada aqui, pessoal, eles têm banheiro, tá? O banheiro daqui, a gente chegou logo no horário de abertura. Então, é um banheiro muito limpo, muito organizado. Pelo menos nesse horário estava, né? Bem limpinho, bem organizado. Parece que vai ter outro banheiro agora só no final. Então, se de repente puder ir já no banheiro, vai logo. Porque parece que depois só no final vai ter também. E é isso aqui, a entrada. Vamos que vamos. E uma coisa que eu tô achando muito interessante é a paisagem aqui. Paisagem aqui, mata fechada, muito bonito, cara. Muito bonito. E no caminho sempre tem outras trilhazinhas que entram um pouco mais pra mata. Por exemplo, aqui é o caminho principal. Mas se entrar aqui... Ah, tem outras coisas também. Ô, Priscila, esses trilhazinhas também tem outros animais. Mas deve ser aves. Só aves. E tem um urubu rei aqui também. Enfim, a paisagem aqui é muito bonita. Outra coisa, pessoal, não tá mais exigindo a obrigatoriedade de máscara, tá? Tem alguns cartazes aqui informando. Mas não tá sendo mais exigido. Ah, e vai ter muitos animais. Mas eu vou fazer a filmagem dos principais, né? E vou fazer um relapse, assim, mais rápido do caminho, pra vocês também darem uma olhada. Eu achei legal nesse lago aqui, que eu não sei o que é que tem. É essa árvore no meio, ó. Olha que bonito. Eu tô aqui, irmão. Olha o babuinho. Ele tem de costa pra gente, ignorou total. Graças, seu beijo. Tem duas graças? Não consegue chegar de frente. Olha que legal eles fizeram aqui. A calçada da fauna. Tem a patinha. Tipo a calçada da fama. Então vai ter as patas dos animais aqui, ó. É o sapo. Então tem as patinhas de todos os animais vai ter aqui, ó. Bem legal, a calçada da fauna. Aqui também vai ter uma central de educação ambiental. Então eles tem todas as informações aqui, tem crênios de animais, tem animais empalhados Olha o presente, olha esse crênio que enterrou, que assustador, quer dizer, um crênio de O pessoal que vive aí, encarar o marido, algumas cobras também aqui, tudo com relação à educação Para as crianças poderem fazer desafios e tal e tudo mais Olha, bem legal Olha que legal, então em todos os lugares do zoológico Eles tem uns quadros informativos e recreativos para criança, de maneira educativa, de forma educativa Bem legal, bem legal Olha os desenhos Tem dois chimpanzés Cadê? Olha que legal Os chimpanzés fazem alguns desenhos aqui, olha, com giz E eles colocaram aqui nesse mural aqui O que vocês estão achando, crianças? Tá gostando? Acho que o cara mandou um pedaço Nossa, ele dorme aí chupando o dedo Não sei se dá para vocês verem, tá achando um dedo Olha o tamanho do hipopota É muito grande, muito grande Olha lá o hipopota como é gigante Ele é muito grande, olha isso, olha isso Olha o tamanho desse animal Eu estou muito feliz de estar aqui Você já viu o hipopótamo do outro? Não Ah, claro Feliz de ter trazido ele Olha o outro Olha o outro aqui, saiu também Três? Três? Nossa senhora Eles ficaram um milhão de tempo dentro da água Olha o camelo Ah, então a Clara acabou de descobrir aqui O camelo no verão Ele fica bem esquisito Porque ele está fazendo a troca do pelo Aí no inverno como ele fica Fica mais bonito no inferno Vamos ter que vir aqui no inferno para ver o camelo E aqui não tem mais girafa Aqui onde o camelo está Era onde a girafa morava Daí ela morreu em 2022 Fizeram uma estátua ali, olha Em homenagem a ela Bom, chegamos na parte que eu gosto bastante Aqui é os macaquinhos Olha os macaquinhos Esse é o que sempre interage O que a gente vive na internet sempre é isso que interage O papagaio é o verdadeiro Esse é o verdadeiro mesmo Interagindo com a criança O papagaio é o que eu gosto muito Chegamos no urso. Olha que bonito. Essa espécie de urso eu acho que é diferente do que normalmente a gente vê. É muito bonito. Bom, para vocês que assistiram House of the Dragon devem lembrar que existe um seve imperial lá, branco, né? Aqui no Galoche também tem, só não é branco. Mas também tem. Então, para finalizar o vídeo aqui com chave de ouro. Eu acho que valeu a pena demais aqui o passeio. Olha esse chifre, cara. Olha esse também chifre. Olha lá. Que lindo, velho. Então, o review final aqui, pessoal, do zoológico é o seguinte. Muito bom passeio para trazer as crianças para conhecer. Muito legal mesmo. Como eu falei, o zoológico é muito grande. Então, tem que estar disposto para caminhar. Tem que trazer água para dar para as crianças, para você se hidratar. Se estiver vindo com criança muito pequena, se puder, traz carrinho, cara. Porque tem muita criança aqui chorando, né? Torsada já. E muitas mães carregando as crianças no colo. E nem todo mundo tem tanta disposição assim. Então, se puder, traz carrinho. O banheiro só vai ter no início e no final do zoológico. Se precisar, já vai antes, né? Porque a caminhada é longa. Dentro do zoológico não vende água nem comida. Então, se precisar também comer alguma coisa, já come no início, no restaurante. Se precisar de água, já compra lá também para trazer. Porque aqui dentro também não vende. Beleza? É... Acho que é isso. No mais, é isso. Tá? Estacionamento é gratuito. A entrada é gratuita. E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Já sapeca o like. Já se inscreve aí. Para vocês acompanharem os próximos vídeos. Beleza?